Se você pretende sustentar a opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu disse que não pode crer Que quando vai ao coração A te pedir ser melhor perder Do que ganhar você vai ver Já percebi a confusão Você quer me prevalecer Opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o cipo ou não Se o resultado é solida Em vez de amor, uma saudade Vai dizer que não tem razão Não pode ser O que é isso?